E aí, galerinha! Eu sou o Fábio aqui do canal Sempre Moleque Drones. Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje estou aqui com o drone FPV Combo, tá joia? Com o óculos dele, o DJI Google V2. E estou aqui, galera, com o AirX, tá joia? Aquele óculos espelhado, tá bom? Por que que eu tô com esses dois óculos aqui, o drone, pessoal? É o seguinte, geralmente quando eu faço meu FPV, meus voos, a minha esposa gosta de acompanhar, né? Ela gosta de assistir os voos, né? E nesse drone, teve uma atualização legal, né? Que a DJI disponibilizou, galera, pra que você engate aqui, né? Um outro celular aqui, o seu celular aqui no óculos, né? E você consegue ver a imagem do óculos aqui. Você não consegue ver a telemetria, mas você consegue ver aquela imagem bacana que o óculos aqui, ó, traz. Tá joia? E a pessoa assiste aqui no AirX. Aí, pessoal, pra isso, vocês precisam aí de um cabo tipo C, né? E tipo C dos dois lados, ó. Se for iPhone, né? O cabinho do iPhone com adaptadorzinho. Tá joia? Mas não tem diferença nenhuma aí não, galera. Funciona perfeito, tá? Olha aí que bacana. Aqui, ó, eu já tô com o controle ligado. Já tô com o drone ligado, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês a imagem, a imagem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, pessoal. Tô meio longe aqui da câmera, mas olha aqui, ó. A pessoa, a pessoa que está voando ao meu lado, ela vê a mesma imagem que eu, né? Aí vocês vão me perguntar, Nossa, Fábio, mas aí por que você não usa o EACHINE EV800, né? Pra tua esposa e tal. Por que que a gente não tá usando o EACHINE pra esse drone, pessoal? Pelo seguinte. Como minha esposa gosta de estar junto comigo nos voos, gosta de estar vendo, ela está usando o RX por quê? Porque se chegar alguém, pessoal, perto do carro ou perto de onde a gente tá sentado, ela com esse óculos aqui, ela consegue ver tudo, né? Me avisar de alguma coisa, né? Porque quando a gente coloca esse óculos aqui, pessoal, ele é bem, assim, é um óculos imersivo, né? Então você já não tá prestando atenção aqui no mundo aqui fora. Você tá só vendo aquela imagem ali, né? Então você tá como se fosse um tampão, né? Mas agora, com esse óculos aqui ficou muito bacana, pessoal. Porque é o seguinte, não dá lag, entendeu? A imagem é perfeita. Ah, galera, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também, ó. Vai ficar bacana pro canal. Acabou de chegar as duas baterias e o hubzinho pra gente fazer voos aí, ó. Agora vai ter bastante voos aí do FPD. Porque, na realidade, a bateria dele dura muito pouco, né, pessoal? Ah, é muito pouco pra gente, né, que gosta de tá voando muito, né? Não é que é pouco. Mas pra gente, ali, aqueles minutinhos ali é rápido, né? E tendo mais duas baterias ali, vai dar pra fazer aí umas filmagens bacanas aí pra vocês. E quero mostrar pra vocês também, galerinha, outras coisas que chegaram. É que eu sou muito ansioso, eu não consigo fazer muito unboxing das coisas não, tá? Olha aí, ó, chegou aqui uma mascarazinha pro óculos. Eu também comprei, chegou também, né, uma alça, né, já própria. Que essa aqui, ó, é a do óculos Samsung Gear VR, ó. Ficou top aqui, cara, ficou top mesmo, tá? Nem sei se eu vou trocar agora não, porque ficou muito legal, a bateria ficou bem acoplada. Ah, chegou um cabinho também, galera, quero mostrar pra vocês. Tá bom? Tudo direitinho aí, tá bom? Mas era esse recado aí que eu queria deixar pra vocês aí. Eu sei que muita gente sabia desse sistema, né, do óculos no celular, do celular aqui no óculos. Mas, às vezes, a pessoa não lembra, né? Aí fica bacana aí, ó, pra você levar a tua esposa aí, ó, né? Porque, às vezes, tem muito marido aí que não pode sair sozinho, né? Se a minha esposa não deixa, então leva ela, leva ela e coloca o Rx nela lá, deixa ela voar junto com você, tá? Já é sem risco de chegar alguém e, né, fazer alguma coisa errada aí com você aí, né? Então, porque hoje em dia, pessoal, tá muito perigoso, né? Então é isso aí, pessoal. Pessoal, agradeço a todos vocês aí, os meus inscritos do canal, estamos chegando a quase 300 inscritos aí, galera. Graças a Deus, acho que em tempo bala aí, ó, né? Faz dois meses que tem o canal aí, já temos quase 300 inscritos aí, né? Pra mim é muita coisa. Eu fico muito agradecido a todos vocês que toca lá, se inscreve, toca no sininho, né? Nem que for pra deixar um dislike, pessoal, entendeu? Eu agradeço vocês, pelo menos o dislike, o YouTube tá vendo que vocês estão vendo o nosso vídeo, tá? Já é nem que for pra deixar um dislike lá, deixa lá, nos ajuda aí, tá bom? Pra mim trazer mais coisas pra vocês aí, tá bom, pessoal? Então é isso aí, ó, o Rx, V2, DJI FPV, funcionando em sincronia bacana, pessoal. Galerinha, é isso aí. Tchau, tchau, fiquem com Deus, tá bom? E bye, bye!